Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe um casal recém-casado mudou-se para um bairro muito tranquilo e na primeira manhã que passavam na casa nova, enquanto tomavam café, a mulher reparou através de uma das janelas da casa nova, a vizinha estava lá, pendurava lençóis no varal e ela olhou, prestou bastante atenção e comentou assim com o marido, os lençóis sujos, ela está pendurando no varal lençóis sujos, está precisando de um sabão novo ou de mais capricho, né? Se eu tivesse intimidade com ela, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. O marido então observou, calado, só ficou, quieto. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal. E a mulher comentou com o marido, Nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos, como é que pode? Se eu tivesse intimidade pelo menos, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. Assim, a cada dois ou três dias, aquela mulher repetia seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, mais ou menos, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos, estendidos e empolgada, disse assim para o marido, Veja, ela aprendeu a lavar roupas. Será que a outra vizinha ensinou? Porque eu não fiz nada. Eu nem sequer conversei com ela. E o marido calmamente respondeu assim, Não, não é isso, meu amor. Hoje, eu levantei mais cedo. E limpei bem os vidros da nossa janela. E é assim também na vida da gente. Pois é. Tudo depende da janela. De como você vê as coisas. Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos ou do jeito que você vê as coisas ou situações ao longo do seu dia. Antes de você criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos, as suas limitações. Veja se por acaso a sua janela é que está, de repente, precisando de uma limpeza, ou seja, se sua mente não está julgando sem saber da verdade. Pense nisso. Devemos olhar, antes de tudo, para a nossa própria casa. Para dentro de nós mesmos. Só assim poderemos ter noção do valor real dos nossos amigos, das coisas que acontecem ao nosso redor. E depois sim, fazer algum tipo de comentário. Mas antes de julgar, antes de criticar, a gente precisa saber o que está acontecendo na realidade. Lave sua vidraça. Abra sua janela. E deixe a luz do sol entrar e iluminar a sua vida. Você vai perceber que as coisas mudam da água para o vinho. Bom dia para você. Uma abençoada semana. Oh sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Oh sol.